I can't eat, I can't sleep, I can't anxiety Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher no mal de mim, mulher só m... Tá bom, eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode compartilhar. Obrigada, obrigada. Eu parai, eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só! Gabriel! Isso, velho, vai a merda! Ô, ô, passe, passe do lado aí, ó. Passe do lado, e o co... Filha da... Puta, tua mãe, aquela leiteira, aquela filha da... Are you biggest fan of fun? That my best friend.